Reforma de militar temporário por doença que não impeça atividade civil exige prova que a enfermidade foi causada pelo trabalho militar. A decisão é da Corte Especial do STJ. Quando o militar fica incapaz de exercer a atividade, ele é reformado e não pode mais voltar ao trabalho. Mas para conceder esse benefício, no caso de militar temporário, que ficou incapaz apenas para o serviço militar, podendo trabalhar em outros setores, o STJ decidiu que é preciso comprovar que a atividade causou a doença. A quinta turma havia concluído que o militar temporário incapacitado tem direito à reforma, mesmo sem comprovar o motivo da enfermidade. Mas para a União, a decisão foi diferente do entendimento da segunda turma, que havia firmado teses no sentido de que havia sim, nesses casos, necessidade de comprovação. O caso chegou à Corte Especial do STJ. O ministro Mauro Campibel Marques foi o autor do voto vencedor. Ele esclareceu que os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma, ainda que o resultado do acidente ou moléstia seja meramente incapacitante. Já os militares temporários e sem estabilidade apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço do Exército como para as demais atividades laborativas civis. E ficar comprovada a relação da doença com a atividade militar. Legenda Adriana Zanotto